Música Sexta-feira, dia 30 de março, começa a campanha de curas e libertações com o pastor Luciano Silva do Ministério Orais Sem Cessar. Serão sete sexta-feiras e acontecerão ao vivo no Ministério Orais Sem Cessar no Facebook às 18 horas. Venha, você que está enfermo. Venha, você que acredita na cura divina. E venha, você que nunca viu um sinal de Deus. Sexta-feira, dia 30 de março, no Ministério Orais Sem Cessar no Facebook, às 18 horas, no Momento da Benção, com o pastor Luciano Silva. Essa é mais uma campanha do Ministério Orais Sem Cessar. Sou do Ministério Orais Sem Cessar. Levando a milhares e quem sabe a milhões A voz do Senhor Vários missionários espalhando as nações A voz do Senhor Eu me encontrei aqui Eu me achei aqui Tão bom acordar com o Senhor Bom dia, Espírito Santo Campanha do dia Com um ar